Santo Agostinho faz uma outra reflexão, uma hermenêutica, falando que em 99 está faltando a unidade. Em 99, mesmo que esteja no redio do Senhor, se não cuidar da unidade, de estar unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, pode correr o risco de soberba. Por isso que dentro dos conventos, dentro das igrejas, não tem santo. Nós não somos santos, nós estamos em um processo de santidade. Não tem anjo. Todos nós somos pecadores. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes. Viva de Coreia, Zupé e Cor Maria, nesse dia 7 de novembro de 2024, 31ª semana do nosso tempo comum. Nós estamos, então, aí, nessa quinta-feira, hoje dia da adoração ao Santíssimo Sacramento, quinta-feira, aonde aí nós olhamos Jesus na Santa Eucaristia, nosso amor maior. O Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 7. De 1 a 15, né? Vai até de 1 a 15, mas eu vou usar a perícope aqui de 1 a 7. Vai de 1 a 10, né? 15 de 1 a 10. Só que eu vou usar, então, aqui a perícope de 1 a 7. E, propriamente, aqui, essa parte que fala o seguinte. Quanto de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixe as 99 no deserto para ir procurar a que se tinha perdido até que a encontre? Olha, Santa Teresinha dizia que Jesus era péssimo em matemática, né? Porque nenhum de nós aqui faria uma coisa dessa, deixar 99 seguras e você ir atrás daquela ovelha perdida, né? Coisa meio que estranha aqui. Mas, aqui, no Evangelho, na Catena Áurea, Santo Agostinho faz um comentário, assim, que a gente tem que pensar sobre esse comentário dele aqui, né? Aquelas 99 que ficaram no deserto representam os soberbos que, carregando a solidão na própria alma, por assim dizer, desejam parecer únicos. Para a perfeição, falta-lhe a unidade. De modo, quando alguém se aparta da verdadeira unidade, falo por soberba. O soberbo desejoso de regalar-se com o próprio poder não busca a unidade, que é Deus. Ele atrai todos aqueles que se reconciliaram através da penitência obtida com efeito pela humildade. Olha, Santo Agostinho, ele faz uma outra reflexão, uma hermenêutica, que falando que 99 está faltando a unidade. E 99, mesmo que esteja no redio do Senhor, se não cuidar da unidade, de estar unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, pode correr o risco de soberba. Por isso que dentro dos conventos, dentro das igrejas, não tem santo. Nós não somos santos, nós estamos em um processo de santidade, não tem anjo. Todos nós somos pecadores. A começar pelo padre, a começar pela comunidade, pela paróquia, a começar por tudo que você vive, você vai ver que não é porque você comunga que você não precisa mais crescer, não é porque você tem um ministério na igreja que você não precisa mais crescer, e não é porque você viveu tanta coisa no passado que você não precisa de mais nada. Ah, já vivi um tanto de coisa no passado, já fiz um tanto de coisa, já rezei demais, então agora não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, é porque você experimentou, é porque você está no redio do Senhor, é que você é um das 99, aí é que você tem que mesmo abrir o teu olho, colocar a tua barba de molho e resolver a tua vida. Mas às vezes a gente vê que as próprias pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que frequentam a missa, as pessoas que fazem a adoração, são as piores pessoas. E quando se cai, cai de uma maneira assim, feia. porque se baseia na soberba, no poder próprio e não no poder de Deus. Santa Teresinha dizia que ela não tinha capacidade de ser santa e ela sempre dizia que seja tu mesmo, Senhor, a minha santidade, que seja tu mesmo a minha força. Ninguém é santo, ninguém é capaz, ninguém chega ao céu sem a força do Espírito Santo, sem a força de Deus. Confie menos em você, confie mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, Domino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, e o Pai e o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.